Você já se pegou passando noites em claro, tentando de todas as formas vender como afiliado, sem ter resultado algum? Eu sei muito bem como isso é frustrante. A cada clique em suas campanhas, a ansiedade só aumenta e aquela sensação de impotência acaba te tomando por um tempo. Zero vendas e um saldo a pagar lá no Google Ads. E se você está aqui é porque você conhece muito bem essa sensação de passar noite em claros, revisando a estratégia, assistindo tutoriais intermináveis aqui no YouTube e ainda assim não ter resultado nenhum. A frustração de investir tempo e dinheiro em suas campanhas e não convertem absolutamente nada pode ser devastadora, eu entendo sobre isso. Não é fácil ser um afiliado num mercado tão competitivo, onde cada clique parece um risco, né? E a esperança de ter vendas bem-sucedidas vão ficando cada dia lá pra trás. Eu sou a Gabi Carneiro, sou especialista em rede de display, certificada pelo Google e eu já estive exatamente onde você está agora. Eu lembro-me das incontáveis tentativas fracassadas que eu tinha aqui como afiliada, dos momentos em que eu me perguntava se valeria a pena mesmo continuar. Mas aqui está uma verdade que poucos compartilham. É normal se sentir nadando contra a maré. Essa dor, essa angústia de não ver os resultados sendo recompensados pelas vendas é algo que a maioria, pra não dizer todos os afiliados, já passaram por isso no início. Eu sei que poucos podem falar sobre isso assim abertamente, mas é completamente comum, é uma história comum entre os afiliados que hoje conseguem ter sucesso com vendas na internet. A boa notícia é que essa sensação não precisa ser permanente. Com as estratégias certas, é possível mudar completamente o rumo das suas campanhas e finalmente alcançar os resultados que você tanto deseja. Hoje, eu estou aqui pra compartilhar uma dessas estratégias que transformou o meu jeito de trabalhar com a rede de display, especialmente no mercado internacional. E se você aplicar o que eu vou te ensinar, pode começar a ver uma diferença significativa nas suas campanhas. Mas hoje eu quero que você saiba que existe sim uma luz no fim do túnel. E não importa quantas tentativas frustradas você já teve ou quantas vezes você já pensou em desistir, ou então se você tá aí, Gabi, eu não suporto mais, eu tô pensando em desistir. Calma, que hoje eu estou aqui pra te mostrar uma nova perspectiva. Hoje eu vou te confessar uma estratégia poderosa que mudou completamente o meu jogo. Uma abordagem que me permitiu sair daquelas noites sem conseguir dormir para resultados impressionantes dia após dia. E essa não vai ser apenas uma dica que você vai ouvir por aí. Essa é uma estratégia focada em segmentações avançadas pra rede de display. Algo que os afiliados realmente não utilizam tanto, pra não dizer assim que uma pequena maioria mesmo utiliza essa estratégia que eu vou mostrar pra vocês. Mas que vai fazer total diferença em suas campanhas. E a melhor parte é que ela funciona incrivelmente tanto no mercado internacional quanto aqui no mercado brasileiro. Pra você aí que anuncia na gringa, essa estratégia é excelente. Aqui você vai encontrar maiores oportunidades, menor concorrência sem um poder de venda muito maior do que com as estratégias convencionais que o pessoal te passa por aí. Imagine poder direcionar suas campanhas para usuários que já estão em contextos favoráveis, em aplicativos específicos que você escolhe, com uma segmentação precisa que aumenta as chances de conversão. É isso que eu vou ensinar hoje. Eu vou guiá-lo passo a passo por essa estratégia, mostrando exatamente como você pode replicá-la e começar a ver resultados concretos. Se você está cansado de lutar por cada venda e quer finalmente alcançar a consistência que tanto deseja, esse vídeo é pra você. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha jornada, porque eu acredito que muitos de vocês podem se identificar com algumas das minhas dificuldades e desafios que eu encontrei aqui ao longo da minha jornada como afiliada. Tudo começou de uma forma muito inesperada. com um evento que virou a minha vida de cabeça para baixo. Eu sofri um acidente e quebrei o meu braço direito. Na época, eu atuava como supervisora de vendas. Uma função que exigia bastante de mim, né? Especialmente porque eu precisava dirigir de uma cidade para outra, aqui na Bahia, em Sergipe, para visitar clientes e liderar também as minhas equipes de vendas. De repente, com o braço imobilizado, cheio de pino, eu me vi impossibilitada de trabalhar como eu trabalhava antes. Dirigi, nem estava em cogitação. Foi um momento de muita frustração e incerteza. Senti como se tudo que eu trabalhei estivesse escorregando pelas minhas mãos, literalmente. Mas foi nessa adversidade que eu percebi que se eu não podia usar as mãos, eu precisava usar a minha cabeça. Eu já tinha ouvido falar sobre o marketing de afiliados, mas eu nunca tinha dado muita atenção. Porém, com essa nova realidade, eu decidi que era hora de mergulhar de cabeça e explorar o mundo do marketing digital. Eu comecei a estudar tudo o que eu podia sobre o assunto, testando diferentes estratégias. Algumas funcionaram, outras falharam. E isso é totalmente normal. Quem trabalha como afiliado sabe que é fácil se perder entre tantas opções e acabar se frustrando quando os resultados não aparecem. Mas, eventualmente, eu percebi que o segredo não era tentar um pouco de tudo. A verdadeira virada veio quando eu decidi focar em apenas uma coisa, a rede de display. A rede de display chamou minha atenção porque oferece cliques muito mais baratos do que na rede de pesquisa. E, surpreendentemente, um público mais qualificado do que muitas pessoas podem imaginar. Quando eu comecei a dedicar meu tempo a entender e aplicar as estratégias certas para a rede de display, os resultados começaram a aparecer de forma consistente. Minhas vendas começaram a disparar, não só aqui no Brasil, mas também na gringa, onde a oportunidade pode ser muito mais promissora. Afinal de contas, o dólar é cinco vezes o real, ou até mais. Eu quero que você saiba que se eu conseguir dar a volta por cima em um dos momentos mais desafiadores da minha vida, você também pode. E é exatamente por isso que eu estou aqui, para compartilhar com você essa estratégia que foi um verdadeiro divisor de águas em minha vida como afiliada. Se você já tentou de tudo e não conseguiu encontrar nenhuma solução que funcione, esse vai ser o seu momento de recomeçar com uma abordagem completamente nova e muito eficaz. Segmentação de aplicativos é uma estratégia da rede de display do Google Ads que permite aos anunciantes exibirem seus anúncios em aplicativos específicos ou até mesmo em categorias de aplicativos. Em vez de você simplesmente confiar em palavras-chave e ficar esperando para ver um resultado acontecer, é porque é uma segmentação extremamente ampla usar palavras-chave. Essa estratégia que eu vou ensinar para vocês, ela permite que você direcione melhor o público-alvo. Com muito mais precisão, assim você vai exibir os seus anúncios em aplicativos específicos, que são altamente relevantes para o tipo de produto que você está anunciando. A segmentação de aplicativos, ela oferece a possibilidade de alcançar usuários em momentos em que eles estão mais engajados. Pense em quantas vezes você usa aplicativo ao longo do dia. Aplicativos de saúde, aplicativos de jogos, de finanças, redes sociais, entre outros. Cada um desses momentos é uma oportunidade de impactar potenciais clientes com anúncios que se conectam com o que eles estão fazendo e sentindo naquele momento. Além disso, essa estratégia tem um grande benefício em relação ao custo. A concorrência para anúncio em aplicativo costuma ser menor do que para anúncios na rede de pesquisa, resultando em CPCs, ou seja, custo por clique muito mais baixos. Isso significa que você pode alcançar um público mais amplo e qualificado sem gastar tanto dinheiro, aumentando o seu retorno sobre investimento, tá? E para começar, o primeiro passo é você entender qual aplicativo tem aquela sinergia com o produto que você está promovendo. Por exemplo, se você é um afiliado e está divulgando um produto que seja do nicho de saúde e bem-estar, faz sentido você anunciar para aplicativos de exercício e dieta, por exemplo. Por outro lado, se o seu produto está mais alinhado com entretenimento, os aplicativos de jogos podem ser mais rentáveis para você. Um exemplo prático aqui para que você me entenda. Imagine que você está promovendo um suplemento nutricional aí como afiliado. Com a segmentação de aplicativos, você pode direcionar os seus anúncios para aqueles aplicativos que falam, por exemplo, sobre contagem de caloria, ou então um planejamento de dietas e de exercícios, né? De treinos, por exemplo. Os usuários que estão nesse aplicativo, eles estão ali numa vibe de saúde, de bem-estar, de pessoas fitness, né? A vibe é essa. Então, já aumenta em muito a sua chance de fazer vendas. Essa segmentação, ela permite que você seja muito estratégico nos seus anúncios e impacte positivamente o público que está mais interessado em comprar o seu produto naquele momento. A segmentação de aplicativos, ela não só aumenta a precisão de suas campanhas, como também potencializa as suas chances de fazer vendas em um mercado que está extremamente competitivo. Com essa estratégia, você pode vender produtos como afiliados de uma forma muito mais eficiente e alcançar os resultados que antes pareciam impossíveis para você. Agora, nós vamos fazer o passo a passo dessa campanha com segmentação específica para aplicativos. Vem comigo. Tela do Google Ads, pessoal. Você vai vir aqui, ó. Nova campanha. Aqui em Objetivo de Campanha, você vai escolher qual é o objetivo melhor para a sua campanha. Eu recomendo que você coloque vendas, tráfego do site ou então criar uma campanha sem meta. Uma dessas três aqui, certo? Eu vou colocar aqui, ó. Criar uma campanha sem meta. Depois, você vai escolher qual o tipo de campanha. O tipo de campanha se resume a qual o tipo de campanha onde basicamente ela vai aparecer. A nossa, a gente vai fazer aqui rede de display. Vou selecionar. Depois, nós vamos colocar aqui o endereço da nossa Precel. o endereço da sua Precel, da página de vendas do seu produto, certo? Se você não quiser colocar aqui, não tem problema. Você pode colocar lá no final do anúncio. Depois, em Continuar. Essa parte aqui de meta, pessoal, nós temos vídeo falando sobre metas aqui no canal. Eu não vou enfatizar muito isso porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E o meu objetivo aqui é ensinar vocês como fazer, de fato, a segmentação. Se vocês quiserem aprender como faz a meta, tem vídeo só falando sobre as tags aqui que você vai colocar no canal. Você pode fazer depois do vídeo, tá? Depois que sua campanha estiver no ar. Não tem problema. Você pode criar essa parte de meta aqui depois. Eu vou aqui somente colocar a visualização de página. Ou então, você pode escolher qualquer um outro aqui ou compra, tanto faz. Você vai colocar o nome na campanha. Gente, na hora de vocês colocar o nome na campanha, tenta colocar o nome onde vocês possam identificar o tipo de campanha. Campanha de display. O nome do produto. Vou colocar aqui, ó, nicho saúde. Vou colocar aqui saúde, tá? Vou dizer qual foi a plataforma porque na gringa tem diversas plataformas. Clickbank, By Goods, etc. E tal. Às vezes, você está ali anunciando em diversas, né? Você tem diversas plataformas anunciando. Então, para você não se perder, você diz qual é a plataforma que você também está anunciando. Coloquei aqui CB, Clickbank. Vou dizer, né, qual é a estratégia que eu vou utilizar aqui. A aplicativo, que eu já sei também. E a data de hoje que eu gosto sempre de colocar porque quando sai uma venda eu já sei mais ou menos quanto tempo eu gastei para vender nesse produto aqui, certo? Aqui, ativar conversões otimizadas na sua conta, você pode deixar isso aqui marcado. É uma forma de otimização que o próprio Google tem. Concordar e continuar. Agora, ao chegar aqui nessa parte de configuração, a gente vai dizer onde a nossa campanha vai ser transmitida, certo? Se você quiser que seja em um país específico, você vai vir aqui, ó, inserir um país. Aqui está marcado todos os países. Então, cuidado que de repente ela pode circular em vários países ao mesmo tempo, né? Que você não tem controle. Se você marcar aqui fica só Brasil e se você clicar aqui você pode escrever o nome do país que você quer, ó. Por exemplo, vou escrever Estados Unidos da América. Venho aqui, incluir. Da mesma maneira que eu cliquei em incluir, você repare, vou escrever Brasil agora. Da mesma maneira que tem incluir, tem também excluir. Eu vou excluir o Brasil porque tem muitos afiliados aqui, certo? E aqui embaixo você vem opções de local e você retira. Você coloca aqui, ó, presença das pessoas, tá? Esse aqui tem presenças ou interesses. Não é bom estar marcando isso porque se eu estiver aqui no Brasil, mas eu pesquisar muito sobre dólar, sobre produtos lá nos Estados Unidos, mesmo estando no Brasil eu sou um público de interesse dos Estados Unidos. Então vai aparecer aqui pra mim no Brasil. Então desmarca essa opção que te dá mais segurança e você coloca apenas presença, ok? Aqui em idiomas você adiciona o inglês e desmarca o português. Mais opções aqui, mais configurações, não é necessário você mexer em nada disso. Evite espaço extra, tá? E dá um próximo. Agora nós vamos pra parte de orçamento. Você vai escolher aqui quanto você quer investir nessa campanha por dia, 20, 30, 40, 50. A escolha vai depender do seu orçamento, é algo bem particular. Em lances, pessoal, ela já vem como maximizar conversões. todas já vem assim. O Google tá vindo sempre com essa nova opção aqui de lances. Você pode mudar, pode deixar maximizar conversões se quiser, não tem problema nenhum. A campanha já começa a rodar. Mas você também pode vir aqui, ó, nesses nomezinhos aqui, essas letrinhas azuis. e aí você clica. Depois você vem aqui e troca por maximizar cliques. Define o valor. Vou colocar aqui, você pode começar com 50 centavos, tá? Se você quiser. É muito baixinho o preço de cliques aqui nessa segmentação de aplicativos. Você pode começar com 50 centavos, 20 centavos, vê aí se roda. Se não rodar, você vai aumentando. Próximo. Essa parte de segmentação nós vamos fazer depois. Vamos adicionar um próximo depois. Pessoal, já chegamos aqui na parte de criação do anúncio. Eu vou fazer um corte no vídeo, vou fazer tudo aqui preencher, né, a URL e tal. Não vou gravar falando sobre isso, porque já tem vídeo também no canal ensinando como criar anúncios. Senão vai demorar muito, vai perder muito tempo aqui. Certo? Teve uma menina que comentou no meu vídeo passado falando, Gabi, você não colocou imagem? Coloco. Lógico. Campanha de display tem que colocar imagem. Aí eu fiz um corte no vídeo pra não ficar muito longa. Que nós também temos vídeo aqui no canal gratuito, tá, pessoal? Ensinando como você fazer imagem de uma maneira assim muito detalhada, certo? Pra cada tipo, lembre-se que pra cada tipo de estratégia tem um tipo de imagem. Assista esse vídeo, né, pra você entender se você tá fazendo alguma coisa errada aí nos seus criativos. porque às vezes a conta não vende, a campanha não tá vendendo e a culpa é do seu criativo, certo? Então dá uma olhadinha também nessa parte aí de criação de anúncios, de criação de criativos que você vai entender. Certo? Vou fazer um corte rápido no vídeo e já volto aqui com vocês. Vamos lá. Pronto, galera. A campanha já foi publicada, já tá aqui toda feita a campanha. Agora nós vamos pra parte de segmentação. A parte de segmentação, você precisa estar na campanha, foi essa aqui que nós criamos agora. Display Saúde CBAPP 16 do 11. Agora pra gente segmentar a campanha, é importante que você esteja dentro dessa campanha aqui, tá? Pra você não segmentar a campanha errada. Então confira. Depois nessa coluna esquerda você vai descer e você vai procurar, ó, por público-alvo, palavra-chave, conteúdo. Clica. E depois você vai vir aqui em conteúdo. Chegou aqui em conteúdo, você vai procurar por adicionar conteúdo. Pode ser esse aqui do lado e pode ser esse aqui embaixo também. Aqui nessa campanha a gente tem um grupo de anúncios apenas. Então eu vou selecionar o grupo de anúncios dessa campanha. E aqui você pode vir em editar todas as segmentações. Pronto. Agora que chegamos aqui nessa parte de segmentação, nós vamos adicionar aqui, ó, em segmentação, adicionar indicadores de segmentação. Clica. E aqui você vem pra canais. Exatamente esse aqui, ó, canais. Chegando em canais, aqui você tanto pode segmentar quanto excluir. Nós não vamos excluir. Nós vamos clicar aqui em segmentar, nesse lápis. Depois você vem até aqui, ó, categorias de aplicativos. Aqui tem diversas categorias. Tem a categoria de iPhone, que você pode marcar, o que fizer sentido para o seu produto. produto, né? Se você... O meu produto, por exemplo, é um produto que está envolvido com esse nicho de saúde. Então, aqui eu vou procurar algo que esteja relacionado com saúde. A mesma coisa, tanto para aplicativos do iOS, né, da Apple, que tem aqui, quanto também para aplicativos do Globoplay. Gente, eu só falo... Meu Deus. Google Play. Estamos aqui agora na categoria do Google Play. E aqui nós vamos escolher qual é a categoria que mais se encaixa aí com o seu produto. Qual é o nicho do seu produto, né? O nicho do meu produto é um nicho voltado para a saúde, estilo de vida. Você pode marcar aqui, ó, estilo de vida. Pode marcar esporte, né? Um nicho que seja, como eu falei para vocês anteriormente, que fale com... Faça sentido com o produto pelo qual vocês estão divulgando, tá, gente? Agora aqui em... E não é, Apple também... Aqui nesse aplicativo do iPhone, você também pode segmentar, tá? Segmenta nos dois. Tanto no iPhone, quanto lá. Esse aqui é o quê? Saúde, né? Estilo de vida. É... Basicamente isso. Agora sim, depois que você adicionar todos que fazem sentido aqui para vocês, vocês vêm aqui, ó, em concluído. E estará aqui os quatro que eu escolhi. Ah, Gabi, precisa ser quatro? Não. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três. Enfim, vai ser aquele que faz sentido com o produto que você está anunciando, certo? Em excluídos, não há necessidade de você fazer. Depois nós vamos aqui de novo em adicionar segmentação. E você vem dessa vez aqui em informações demográficas, tá, pessoal? Aqui, ó, demográficas, tá? clica. Agora aqui, veja se por acaso quem compra o seu produto, esse produto que você está vendendo é um produto específico para homem? É um produto específico para mulher? Ou é um produto para ambos os sexos? Né? Então, se for um produto para ambos os sexos, você vai deixar aqui marcado todos. Lembre-se de deixar também o público desconhecido, tá? Que o público desconhecido é um dos públicos que mais vendem. Aqui em idade, eu gosto sempre de desmarcar o público de 18. E dependendo também, né, do nicho do meu produto, às vezes eu estou anunciando para um público, é um produto que quem consome é um público acima de 45 anos, então eu costumo desmarcar aqui também. Esse não é o caso, eu vou deixar nessa pegada aqui de 25 até 65. Status parental e renda familiar não mexa, especialmente se você anuncia em outros países, porque a segmentação por renda familiar está disponível apenas em alguns países, então se você mexer aqui, tanto a renda familiar quanto o status parental também. Então se você mexer aqui, pode ser que você bagunce a sua campanha. Se você estiver no Brasil, também não mexa, não recomendo. Idade e gênero apenas. E você vem aqui, em segmentação otimizada, que está ativado, você vai clicar, depois você desmarca essa caixinha, você vai dizer ao Google que só quer que apareça nesses aplicativos, não pode tirar daí, basicamente isso que você está dizendo, e depois você dá um salvar. E se você achou essa estratégia útil, imagine você ter acesso a um conteúdo completo que explora essa estratégia e muito mais. E no meu treinamento Display X3, você aprende como fazer remarketing e impactar aquelas pessoas que já acessaram a sua página de vendas. Impactar aquelas pessoas que tentaram passar o cartão no momento e não conseguiram, ou então que deixaram um item no carrinho de compras e não finalizaram a compra. Esse tipo de campanha é chamado de campanha de remarketing, onde você vai atrás das pessoas que são mais propensas a comprar o seu produto. E a taxa de conversão dessa campanha, ela chega a ser 70%. E essa é uma campanha que vai complementar muito bem essa outra campanha aqui de aplicativo. Uma complementando a outra. Você abraça aquele público mais amplo nessa campanha aqui de aplicativos e depois você faz o remarketing para as pessoas que estão mais prontas a comprar esse produto. Vai funcionar perfeitamente bem. Uma engrenagem que vai te trazer vendas consistentes todo santo dia. E é como eu costumo falar, pessoal, não existe produto campeão. O que existe é a estratégia que vende. Na internet, ou você é um afiliado, simplesmente um afiliado, ou você é um afiliado vendedor. Um afiliado vendedor é aquele que articula a estratégia para que suas campanhas consigam vender. Que vá atrás do cliente, que não deixe ele em paz. até ele fazer a compra. No meu treinamento Display X3, eu te mostro exatamente como você deve fazer para se tornar um afiliado vencedor. Aquele que vende todos os dias. E não aquele torcedor que fica aí esperando encontrar aquele produto campeão. Não existe isso. O link está aqui na descrição desse vídeo. Ah, e se você gostar desse tipo de conteúdo, por favor, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, podem comentar. Fiquem à vontade. Tamo junto e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.